Vamos agora de Castelo de Amor. Vamos lá! Segura! Alô, Maurinho Muniz, de Brasília. Um abraço, Maurinho. Num lugar longe, bem longe Lá no alto, na colina Longe, verde, imensidade E as belezas que vacilam Ali eu quero morar Juntinho com minha força Ali quero construir Nosso Castelo de Amor Quando longe, muito longe Juntinho o sol no horizonte Fazendo raja no céu Fazendo o farão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo o malho das flores Quero brindar com carinho Nosso Castelo de Amor Acácio Segura! Vai lá, Nadir Cuco Um abração pra vocês Segura, Acácio, é pra você Renato Amor Amor Estando longe, muito longe Por mar, no mar, nuvem no céu Cria chuva lentamente Corre a terra com o vento E o vento calmo assoprar E o vento calmo assoprar O nosso jardim em flor Mão feliz nos sentiremos Em nosso Castelo de Amor Bom demais, trio do Brasil